Música Foi feito um sorriso de quem participaria da Anjo e os selecionados foram Patrick, Babu, Flaislane e Felipe. A prova que foi feita na parte externa não foi mostrada. Babu ganhou o Anjo e também escolheu três pessoas para participarem e escolherem uma chave aleatoriamente para concorrerem a uma moto. Babu escolheu Pyong, Thelma e Adson. Adson foi o contemplado e ganhou a moto. Babu também escolheu o monstro da semana, que era uma homenagem a participante Tina do BBB2 que incomodou todos batendo panela. Cada vez que ouvirem as panelas batendo, duas pessoas terão que bater panelas e os escolhidos também perderão 300 estalecas. O Babu escolheu Mari e Bianca e o monstro já entrou em ação. Elas vestiram a mesma roupa que Tina estava usando, colocaram uma peruca loira e saem para casa batendo as panelas. Bom, o Babu é o Anjo da Semana. Quem vocês acham que ele irá imunizar? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo!